Música Bem vindos ao canal Motivation Hardcore M Vamos falar um pouco sobre Vitória O que é pra você Vitória? Vitória é tudo aquilo que você almeja alcançar Vitória é tudo aquilo que você deseja conseguir Mas como chegar a Vitória? A Vitória? Você deve se esforçar Para atingir seus objetivos, você deve se esforçar Você quer Vitória? Então se esforce Você quer realmente Vitória? Lute pelos seus objetivos Porque o mundo não perdoa O mundo não vai segurar os fracos Os fracos cairão E você não é um fraco Você é forte Muitas pessoas falam pra você que você não é capaz de chegar onde você almeja Onde você quer Mas você é capaz Você pode conseguir chegar em qualquer lugar que você deseja Se você persistir Se você desistir agora Nada O que você planeja Você vai conseguir Você deve Sempre persistir A persistência leva à perfeição Então por que não persistir? Por que não continuar? Por que desistir no meio do caminho? Porque se você desiste no meio do caminho Você não tem Expectativa pra Vitória Mas eu falo pra você hoje Você é capaz de vencer Todos nós somos Capazes de vencer Basta Nós persistirmos Naquilo que nós queremos Não desista Siga em frente Você é capaz Porque você não nasceu pra perder Você nasceu pra vencer E pra vencer tudo na sua vida Não deixe que pessoas Ou opiniões delas Façam você desistir Meu irmão Porque você é capaz Porque você é capaz Então se vira aquilo que você quiser Se você persistir Passar uma meta Passar um objetivo Ir em frente Vá Faça a diferença E não desista Nunca Por seus sonhos Nunca Vá Vamos... ... Vá 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 ... Obrigado.